Eu gosto de passar de mim, eu vou deixar esse som Não, não, é parte de mim, mas não sempre não gostam Sem pé de jovem, o meu som me siga Aperta do que, muda de biquíni Não, 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 não Bo, 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 bo Bo, 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 bo Só que a profissão das mina é... Ela vai sentando, ela vai ficando Bum, bum, bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum